Aqui ao meu lado, Flávio Lopes, diretor-presidente da rede de franquias Cartório Postal. Flávio, seja bem-vindo ao Sua Franquia TV. Muito obrigado, estou à sua disposição. Muito obrigado. Flávio, vocês estão aí no mercado há 16 anos, começaram a franquear o negócio de vocês agora, em 2009. Fala um pouquinho para que a gente possa entender melhor sobre o conceito do negócio de vocês. Ah, pois não. O Cartório Postal, ele iniciou há 16 anos atrás, isso devido que eu sou de família de origem de cartórios. E nesse período anteriormente, eu constatei esse vácuo existente no mercado com relação a pessoas migrantes de outros estados vindo para São Paulo e necessitando de documentos. Porque, na realidade, o cartório convencional, por próprias normas da Corredidoria Geral, ele não pode obter solicitar documentos em outros estados. Ele só pode emitir certidões de seu próprio arquivo. Aí, mediante isso, iniciei um projeto, onde esse projeto, com a ideia de se criar o Cartório Postal, que seria todos os cartórios de todo o Brasil, num local só, que seria o Cartório Postal. Nisso, solicitei uma parceria junto à empresa brasileira dos Correios e Telégrafos, que acharam de bom grado, como serviço de utilidade pública, a implantação desse serviço nos Correios. Porque, grande parte da população, às vezes, necessitando de um emprego, de tirar um documento, de um casamento. E isso, anteriormente, criava o maior problema. E, sendo assim, naquela época, foi estabelecido o Cartório Postal, que veio, de uma certa forma, resolver o problema. Queria que quem comentasse um pouquinho para a gente a respeito do plano de expansão. O que foi feito até agora, o meio do ano, e o que vocês projetam até o final de 2009? Quando da formatação do projeto da franquia, a nossa ideia era abrir as principais capitais, inicialmente. E, para nossa surpresa, quando da abertura, agora em fevereiro, em pouco tempo, até a presente data, foram assinados contratos, 21 contratos de franquia. Quer dizer, houve uma procura muito grande, e aí, dentro dessa projeção de capital, de abrirmos somente as capitais, já migramos para outras cidades de maior número de habitantes. Atingindo, eu acredito, que até o final do ano, estaremos com um volume muito grande de franquias do Cartório Postal. Perfeito. Vamos falar agora um pouquinho de valor de investimento. Qual é o valor de investimento inicial para um futuro franqueado que quer abrir um cartório postal? O diferencial do cartório postal, em termos de investimento, ele tem uma grande vantagem. O franqueado, ele não vai ter problema de estoques, investimento em estoque. Consequentemente, hoje o investimento gira em torno da taxa de franquia, que vai de R$ 20 mil a R$ 80 mil, sendo mais R$ 30 mil de instalações. E qual é o tempo médio de retorno para esse investimento? Na nossa COF, nós apresentamos um prazo de dois anos para o retorno desse valor. Muito bem. Gostaria que o senhor deixasse aqui um contato, ou um telefone, um e-mail, um site, para que seus futuros franqueados possam conversar com vocês e tirar todas as dúvidas em relação ao cartório postal. Bom, pode entrar em nosso site www.cartoriopostal.com.br, que lá tem todas as informações, se for necessário, ou se não, manter em contato com o nosso departamento de franquia, com o nosso gerente comercial, o senhor Jefferson. Perfeito. Gostaria de agradecer a sua participação aqui no Sua Franquia TV. Te desejar muito sucesso agora nessa nova etapa e uma boa feira. Muito obrigado pela atenção. Estamos aí à disposição. Gostaria de agradecer a sua participação.